Olá pessoal comecei a trabalhar nesse outro quarto agora fiz uma faxina geral tá tudo aqui ó tudo juntinho filé aqui é finalmente a cozinha ainda falta essa parte daqui ó aqui embaixo ainda falta a cuba mas aqui já tá praticamente feito é a caixa de água né bota pintar aqui também já pintei ó bota botar as borrachinha aqui o fogãozinho já botei o segurador das panelas ó é trabalho é acho que o metro quadrado mais trabalhoso do barco mas tudo bem ficou massa até mais pessoal